Bom dia, gente, do De Manhã Bem Cedo. Eu sou a professora Solange de Carvalho. Hoje nós vamos fazer um trano, e o material que nós vamos usar é um material muito fácil que você tem na sua casa. Duas almofadas, tá? Então, uma, duas. Mais nada. Quer ver como é? Se inscreva. Clique no sininho para você receber todas as notificações do canal. E vem comigo! Cabeça! Vamos aquecer! Cabeça! Para um lado e para o outro. Alonga bem. Tirou. Tirou. Ombro. 5, 6, 7, 8. O outro. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Os dois, atenando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Os dois. Contra o abdômen. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contra o abdômen. 1, 3, 5, 6, 7, 8. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para frente. Ao ombro. Perna semi-flexionada. Abdômen contraído. 1, 3, 5, 6, 7, 9, 9, 10. Expira. Falta. Solta o azul Pra lá e pra cá, ó Agora, vamos aquecer sua perna Agora você vai girar, ó O outro Tira Isso, o outro Vai girar O outro Tira Respira Aê Pegou a bofada Sobe e dança Ó o braço Mais um pouco Tá esquentando Jogou E abaixou Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Lá Agora Pegou 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 Salta Cruzou Salta Não pode Uh Deu Expira Expira Agora aqui, ó Ó Agachou Agacha o joelho lá atrás, ó Três Quatro Cinco Seis Trabalha popô Sete Vamos ficar com o bumbum duro Oito Nove Dez Aê Uh Olha agora Front, trás Front, pé Front, trás Front, joga Front, trás Front, pega Front, trás Front, stick Front, trás Front, joga Front, trás Front, pega Front, trás Front, stick Front, trás Front, joga Front, trás Pega, frente, trás, frente, estica, front, trás, front, joga, front, trás, front, pega, front, trás, front, estica, front, trás, front. Rapidão, tá? Pegou Chica Soltou Cruzou Pegou Chica Jogou A outra Pegou Chica Jogou A outra Frente, trás Frente, trás Frente, trás Frente Aê Pega Chica Yes Deu Uhul Agora Levanta Vá até lá Vá até lá Aê Uhul Vá até lá Pegou Agora Direita Vai Um Dois Três Quatro Cinco Flexiona Seis Flexiona Sete Flexiona Oito Voltou No meio Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Segurou A outra Põe lá atrás Flexiona Flexiona Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Aqui na frente Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito A outra Flexiona Dois Três Volta Quatro Volta Cinco Volta Seis Volta Sete Oito Brincadeira né gente Na frente Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito A outra Virada Um Volta Dois Lá atrás Três Vamos lá Quatro Cinco Seis Sete Oito Choca Agacha Choca Agacha Choca Agacha Quatro Cinco Seis Sete Joelho Pra trás Da ponta Do pé Oito Deu Agora que eu bebo de filho No chão Olha só Olha só Você tá aqui Vai subir Colocou Vai subir Voltou Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Respira Subiu Direita Esquerda Direita Esquerda Direita Subiu Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Abdominal De novo Mais dez Daquele Vamos lá Subiu Pegou Coloca Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Dez Aê Agora aqui Segurou Você tá aqui Um Dois Direita Falta Bem pequenininho Dois Esquerda Falta Um Dois Direita Pequena Um Dois Esquerda Falta Um Dois Direita Falta Um Dois Esquerda Falta Um Dois Direita Falta Um Dois Esquerda Deu Respirou Respirou Agora Amofada No meio Da perna Espreme Faz força De adução Ó O joelho Aperta a amofada Você vai sentir A parte interna Da coxa Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Beleza? O próximo Mais difícil Junta bem o seu pé Sobe o quadril Segurando a amofada Vai Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Mais dez Um Contrai glúteo Força a amofada Espreme a amofada Com o joelho Quatro Cinco Seis Faz força no períneo Quando subir Isso Faz força no períneo Nove Dez Deu Agora Ó Pelas não afastadas A amofada tá aqui Tá? Inspira Inspira Se você não conseguir Subir Você vai subir Todo o tronco Faça só Um pouquinho O esforço O tanto que você consegue subir Quem tem diástase Nem pensar em subir Só faz isso Só isso Contra a dobra Tá? Quem pode Sobe Foi Sobe Desce Vai Pegou Vai Desce Vai Deixou Vai Desce Terceira vez Aí Desce Vai Quarta vez E Desce Quinta vez Foi E Desce Seis Abdominal E Desce E Sete E Desce E Oito E Desce E Nove E Desce E Dez E Aê Muito bom Olha agora Você tá aqui Cintura no chão A mofada tá lá Isso Segurou Opa No meio do pé Contra o abdômen Um Dois Três Quatro Cinco Olha só o pé Faz força pra mofada não cair Sete Oito Nove Dez Deu Segurou Isso Ó Chaca Pega Desce Volta Chaca Pega Desce Volta Chaca Brincadeira né gente Vai Sobe Chaca Pega Do lado Desce Volta Chaca Pega Do lado Volta Chaca Pega Do lado Volta Chaca Pega Do lado Chaca Pega Do lado Aê Respira Prende ela aqui ó Tá No joelho ó A força de adução que eu faço é só De Juntar Tá Então ó Faz força Um Dois Três Prende a mofada Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Olha agora Segura aqui ó a mão Tá Um Dois Abdominal ó Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Mais dez Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Vinte Deu Respira Só mais um Tá aqui Já fizeram esse Vamos lá Subiu Pega a mofada Comigo Pega Coloca Cinco Deu Respira Sentou Isso Enche o peito De ar Isso Gente Mofada mexe com a gente Viu Não pense que é brincadeira Porque parece Mas Você trabalha bem Tá Gente Não esqueça do meu like Se ainda não é inscrita Ou inscrito Se inscreva Viu Que tem muita coisa boa No canal E vamos lá Respira Vira a cabeça Pra direita E volta Respira Vira a cabeça Pra esquerda E volta Enche o peito De ar Inspira Pelo nariz Solta Pela boca Abaixa A cabeça E sobe Enche o peito De ar Voltou Respira Abaixa a cabeça E sobe Abaixa a cabeça E sobe Abaixa a cabeça E sobe É Tá pronto Seu dia Né? De boa Gente Então sempre tem uma forma De você se exercitar Até se divertindo Você se exercita Vocês viram? Então tá bom Gente Um beijo Um abraço apertado Obrigada por você ter visto esse vídeo E até o próximo vídeo E Meu like Tá bom? Gente Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau